Segunda pergunta, Atos 13, 48 parece inverter a ordem da salvação na perspectiva arminiana Só parece, perfeito O texto de Atos 13, 48 diz E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna Maravilha Esse versículo não pode ser tomado isolado no seu contexto Basta você ler dois versículos antes, você mata toda a charada Curiosamente, não sei se por predestinação, porque eu livremente escolhi Eu estou aberto com esse texto aqui Ele diz o seguinte A partir do versículo 46 Mas Paulo e Barnabé usando de ousadia disseram Era mistério que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus Falando aos judeus Mas visto que a rejeitais Opa, eu posso rejeitar a palavra de Deus E vos não julgais dignos da vida eterna Eis que nos voltamos para os gentios Aí tem um contexto Porque o Senhor assim não o mandou Eu te pus para a luz dos gentios Para que sejas de salvação até os confins da terra O contexto é auto-explicativo Eu poderia recorrer ao texto grego Tetagmenoi, que pode ser traduzido como ordenados Pre-colocados Eu poderia usar vários outros argumentos Mas o argumento de Lucas em Atos é Deus ordenou não apenas aos judeus Mas também aos gentios depois dos judeus a salvação É isso que está por exemplo em Romanos no capítulo 1 O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e depois do grego Grego entenda-se todo não judeu, gentio Esse é um resumo de Atos 13 que não pode ser isolado no versículo 48 Para não cometermos exegese Ele tem que ser lido no seu contexto Então, Lucas está dizendo Que tanto os judeus Têm primazia com relação à recepção do Evangelho Mas Deus também inclui os gentios no plano salvífico Como os judeus rejeitaram Ele parte para os gentios Não quer dizer que apenas um grupo de gentios Unilateralmente, incondicionalmente Foram ordenados para a salvação Se esse fosse o caso Esse tipo de doutrina entra em choque frontal Com o id Id por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura Ô Deus Desculpe Para essa característica de Deus eu falaria O senhor está maluco O senhor é meio bipolar O senhor é meio esquizofrênico O senhor escolhe apenas algum para a salvação E outros não O senhor ordena alguns para a salvação e outros não E me ordena que pregue o Evangelho a toda criatura Vai que eu me deparo com um não eleito Um réprobo Que o senhor já destinou incondicionalmente para o inferno Eu vou falar para ele que Jesus o ama? Isso é mentira e da pior espécie Então ensinamentos como este Eles acabam com o contexto Ou com o conceito missionário Por mais, eu não estou dizendo que fique claro Que calvinistas não evangelizam Essa normalmente é uma chacota Feita entre arminianos e tudo Que calvinistas não evangelizam e tal Não é bem assim Mas quando eles evangelizam Eu diria que eles são bem consistentes Como que eu vou pregar o Evangelho A toda criatura Se eu não sei Entre as pessoas que estão me ouvindo Se há réprobos Que é a terminologia técnica Para aqueles que vão para o inferno E salvos Por isso que eu já disse em um dos programas Eu disse da forma mais sincera possível Se eu fosse um pastor calvinista Eu entraria em parafuso Eu teria que ser acompanhado constantemente Por psicólogos Eu estou dizendo da forma mais respeitosa Por quê? Porque há uma inconsistência lógica Deus elege incondicionalmente só alguns Mas diz para Ordena que pregue para toda criatura Está maluco? Peraí Alguma coisa não bate Se ele ordena que pregue a toda criatura É porque toda criatura pode ser salva Mas pastor Por que nem toda criatura é salva? Porque aqueles que ouvem Muitos deles resistem a graça Ou ao Evangelho E ao fazerem no como os judeus fizeram Em Atos 13, 46 a 48 Eles não são salvos É simples assim Ok?